Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e pessoal nesse vídeo aqui ó, a gente vai começar com uma rotina nossa aqui, né pai? É, eu vim cedo aí eu vou, lá na casa do Moró, falei, a cunhão inchada lá, né? É, a cunhão inchada aí, quebrou seu cabo, eu vou botar essa aqui agora, né? Tirei o cabo na mata, não foi pai? Foi, tirei na mata, aí vou botar esse cabozinho dele, né? E no mesmo vídeo, vamos... Vou botar inchada e quebrou seu cabelo, eu vou botar na caciba de Joelma. E foi? Foi, aí eu vou botar hoje, nele, né? É, eu mostro lá pra vocês, né? No mesmo vídeo, nós vamos tirar uns coentos lá, e tirar um coco lá em cima, né, ali na casa do pai. É, pra fazer um bacalhau no coco, né? Um bacalhau no coco, né? É, pois é. Vamos lá dançando? Vamos lá. Vamos lá na casa do Maré, claro, né? É. Mas sabe só, eu convido nossa rotina aqui de manhã no CIRT, pra vocês verem como é, né? Olha a tacada de Roberto ali, aí em cima. O clima tá bem bom, pessoal, olha. É, o canarozinho tá campeão lá em cima, ó. No canaro, ó. Lá no fio, ó. Acho que dá pra vocês verem. E olha como tá bonito hoje no sítio, ó. Tá bonito hoje. Nublado. Tá bem bacana hoje. Olha, vamos descendo aqui, pessoal. O dia é cantador. É, é cantador mesmo. Boa. Pronto. Descendo aqui, ó. Oi, pai. Tá barrendo a água, mas na chuva, né? Você falou o quê aqui? Nós pegamos a água pra beber direto aqui. Antes não era? É, pra cá de manhã ali. É. Aí a gente precisa de ser de água aqui. Tem que aqui é velho, é antigo. É. A gente sabe quantos anos tem que estar aqui. É antigo mesmo que estar aqui, né? Deixe ali, tem que ter muito tempo até aqui ainda. Estamos subindo aqui, pessoal. Lava a caixa aberta pra acunhar a chave de pai e tirar uns quenta. É. Depois a gente tira... Você vai achar daqui algum jeito que é bruxo, né? Foi. Aí eu já vou botar nesse cabo. A gente mostra como é que faz. A gente faz aqui, né? É. A gente mostra como é que faz. É. Espero, pessoal, que tenham gostado do vídeo aí, né? É. O vídeo aqui é de nossa rotina aqui no site de manhã, né? É, no site de manhã, né? Pessoal, estamos aqui na roça de batata, né? É. Eu vou tá limpando aqui a roça de batata dele, ó. É. Ele gosta de limpar logo pra depois ir adubar. Limpar logo, né? É, eu não sou diferente. Eu gosto de adubar logo pra depois ir adubar. É. É. Aqui tá ficando bem limpinho, né? Eu tenho o vídeo de trabalhar, né? Aí. Vamos aí, é tremada, inchada. Vamos lá, um copo dessa água dele que eu sei. Você acabou de barco de estar de sol hoje. É. Hoje tá. E aí, pai, vai adubar quando? Na semana. Semana que vem já? Vai adubar lá. É, a gente mostra pra vocês, né? É. Vamos lá, com a coia minha inchada agora. Bora. Ó, pessoal, a gente tá aqui pra procurar ferramentas agora, né? Essa ferramenta vai dar a gente a inchada, né? Porque aqui, não falta nada aqui. Não, eu vou também que aqui é cheio de ferramentas aqui. É. Se a casinha você tá aí de novo. Essa noite, a gente as coisas aí. Ó, você vai picar aqui, vai picar aqui, vai picar aqui, vai picar aqui, vai picar aqui. É. Você vai picar aqui, vai picar aqui também, não foi? Foi, pai que perguntou. Ah, foi, 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 foi? Foi. Ó, aqui, tá bem bonitinho. Vai preparar. Essa viscada aqui é dele, ele faz as andadas. De quem? De pai. É. Quando ele gosta de andar, pá. Se ele gosta de fazer umas andadas de secreta, tá aqui a viscadinha dele. É. Aqui, pessoal. Primeiro, pra cunhar a inchada. É. Vai aparar um pouquinho o cabo, né? É, aparar. Com um pouco de sofrimento, mas cerrou aqui, foi? Foi, tá meio seco o cerrote, mas conseguiu. Foi. Isso aqui era cunhar a vega que tava, né, né? Era. Vai, pessoal, vai amolar um pouquinho ela. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ó, como ficou, pessoal. Pra limpar a mata, não tinha vontade de andar assim. É, ficou bem amolão, foi? Foi. Mas a massa, você é do que só batendo nela. É, batendo não tá baganado. É. Olha, pessoal, como aqui é preparado, ó. Tem até o assunto aqui, apoio pra gente fazer as coisas, né? É, tem que ir, ó. Bem apanhado aqui, sabe? É. Morou pra aqui, não vira do nada. É, viu? Pensa de tudo, pai. Pra ficar tudo no jeito, já. É, eu não sei, deixa aqui. Aí, eu, é, ele é pai, tudo vem com a minha achada aqui. É sério, já. Tem aqui, ó, que é para deitar a achada, né? Fazer um pouquinho aí, é? É, para ficar bem deitadinha. Tipando pra mata, a gente tem que ficar bem deitadinha. Para tomar mata, a gente tem que ficar bem deitadinha. Até é pra garracar dedo, né? Um raiãozinho assim, né, pai? É. Pra colocar a cunha. Aqui é pra colocar a cunha, sabe? É, faz assim, ó. É, faz assim, ó. A cunha agora, né? É. Bom, isso aqui é para a cunha entrar melhor na achada. Sim. Sabe aí o que vai ter com a machada, né? É. Tem mais apoio. Tem umas pancadinhas aqui, não tem que ficar mais. Pronto, agora você ficou bem apoiado mesmo agora, viu? Tá só serrar, né? É, vou só serrar aqui. Agora, pessoal, a gente vai tirar uns quentos aqui, né, pai? É, tirou uns quentos aqui, né? É. Olha. Como tá, grana uns quentos aqui, viu? Tá. Vamos tirar assim, volta. Porque não faz aquela muda de terra, né? É, mesmo. Olha, coitado aqui, tem uma foto mesmo. Já tá meio velho, já. Já? Já tá um... Todo meu jeito, né? Tá meio velho. É. Mais um burguinho, vai lá igual. Então, que não se bura também. Se bura também. Mas é que vai ali. Vai lá no arraio. Vou cortar assim. Porque aí ela saiu, tá, sabe? Como? Corta assim que aí saiu do índice. Do mundo que cortou? É, só do índice. É. Vou amarrar. É melhor levar, né? É. Pronto, tá pronto, né? É. Bem cheiroso o pão dentro, né? Bem cheiroso o saldo. Agora vamos descer. Descer pra acabar de encerrar. Encerrar lá embaixo. Tirar uns cocos pra gente encerrar o vídeo. Tipo, eu vou comprar um serroro que fica melhor. É. Amor lá, né? Olha, pessoal. Agora vai serrar aqui, né, pai? Serrar aqui o serroro, mas isso não tá perdido. É. Aqui não serrou. Não é não? A coisa serrou que roubeu é que tá construído. É. É. Roubeu é que você passou o saldo mesmo aí. Aí acabou. Aí acabou. Foi aí. Foi aí. O que é que tá fazendo com esse? Fale pra não dar nada. Eu vou medir o tamanho ali. É. Me medir o tamanho. Aí não adianta fazer o que vai zé, cá. Me fala, não fazia pra falar. Foi outro aparelho. Pronto, ficou pronto já? Eu peguei uma falha, não é uma parada. Uma parada, é? Eu queria que você fosse olhar, amigo. Tinha muita gente. Não fala pintou? Pintou, ficou bonito. Foi um palo pintou, foi? Foi um palo, mas vai virar. Foi um pincel. Vai que foi um pincel. Foi um pincelzinho, a tinta com o pincel. Ah, ficou bacana mesmo. Vamos comprar a tintazinha pra poder pintar como ele dá. É, ficou bom. Não vinha. É. Oi, é. Comprar hoje a tinta, né? Comprar hoje a tinta, né? Comprar hoje. É. Ficou bem bacana. Vou, meu filho, tá tão desprezado o bichinho. Opa. Né? E aqui pra gente, né? Olha os candideiros. Vem outro lá. Olha os candideiros, vamos fazer energia e tem os candideiros aí. Só tinha um. Aí foram todos, já tinha chegado lá em marinha e mandado. Ó, esse aqui foi dez, esse aqui foi sete. Em marinha. Foi. Aí você tinha... Cheio de gás. Isso aqui é das antigas mesmo, né? É, eram os antigos mesmo. Os antigos não tinham energia aqui. Energia é tudo no caninheiro. É, verdade. A gente queimava pano, não vê que tá fogo lá, não vê que nos panos, a pessoa foi sete, não foi cida. Agora foi de um pé. É. De noite. É. Agora não tem mais isso, não. É. Agora tem a energia. Pra que a energia tem uma... tem uma lampainha? Tem uma lampainha. Agora um caninheiro só, né? É. Aí ficou uma vela de nada, que não tem nada e um caninheiro só. Eu digo, quero outro caninheiro. Não pode ser, eu vou comprar um meu. Tá pronto, tá? Tá, eu acho. Tá, eu acho que a mãe gostou a função dela. Eu gostei. É, eu acho que tu ainda tem coragem de trabalhar. Oh, meu filho. É, é porque eu não posso arrastar aqui, né? Não, mas não é pra furar uma buraca, não. Não é pra pegar o enxor, não é pra ter melado enxorado, não. Tem uma melada aqui, ó. Olha isso aqui, minha, que cabo bom, viu? É? Cabo bom, danado. Deixa eu ver se eu der a perotinha na minha. Que ver, tem? Ó. Olha, minha gente, quando a gente trabalha é assim, ó. Agora não tinha capoeira, não tinha nada que eu não traço. Traçava tudo, não era, ó? Traçava tudo, não era? Ó. Mostraram como é que eu trabalhava. Eita, meu irmão, acho que tá na medida, quer me dar? Eita, o jovão tá bichado, minha ceia, a pontada. Ó, já tá aqui, ó, né? Tá aqui também, né? Tá aqui, tá com vontade ainda, viu? Já recebeu, já deu o que? A receita? Fui, pegou a caça-lora ou não. Fui, tem um pão hoje, né? Pegou a caça-lora, ó, mire, filhinha. Ó, bate o algodão na coluna. Ah, e daí vai só se esmagoar. Não, agora não, foi ontem. Fui, a caça-lora. E de Nossa Senhora, filha. Pega a bandeirinha. Cabeça-lora. Ah, é que nem a minha que tá ali no chão. Um cabinho de louro, é joia. Com o papai acunhado, minha senhora, eu disse, ó. Bem acunhado, nem deitado, nem em pé, assim. E o cabo de bandeirinha. Pessoal, curta o nosso vídeo aqui. Vai ter um coco aqui, né, pai? Fazer bacalhado um pouco. Vou tirar esse. Tá ruim? Tá. O coco tirado, foi? Isso aqui é pra fazer o bacalhãozinho dos cocos. É. E o vídeo vai sair amanhã, né? Vamos gravar agora, vai sair amanhã. É. Vamos agora, vamos mostrar a batata de pai e o nosso feijão pra... É. Vamos usar o vídeo. Como é que tá a batata aqui? Tá. Nossa batata. Só para aqui eu já vou ter adubo. Já botou, já foi? Foi. O que eu tenho aqui adubo ali, eu vou ter um dia aqui. Eu mesmo tô vendo as buracas. Eu tô aqui. O que eu tenho aqui? Oi. É. Que roça tá bonita mesmo. É. Pra sonar, vai adubar, né? É, fizemos um adubar lá. Aí a gente mostra pra vocês. E ali tá o feijão. Vamos mostrar o feijão ali pra finalizar esse vídeo aqui. Tá bom, tá? Tá bom, tá bom. Tá bom mesmo, quase. Eu vou limpar ele pra depretar o feijão de corda. É. Eu limpei ele pra depretar o feijão de corda aqui. No meio, né? É. Pois é, precisa comer também o feijão. Mãe disse que é pra depretar aquecida, gente de São Paulo. Sim. E quando chegar aqui é comer o feijão de corda, vem maduro. Tia Cida quer comer o feijão maduro, né? É, cara vem de São Paulo, né? É. Aí eu disse, não, eu pronta. Quando chegar, ela tem que ficar maduro aqui. Vai ser bacana mesmo, então. É. Pois é, pessoal. O vídeo foi isso aí, né? Nossa. Nossa rotina aqui de manhã, não foi? Foi. A cunhão inchada. Foi a inchadazinha. Mãe já deu uma limpadazinha palhaço por boa. Queria entrar pra ela inchada. Não tem a mãe nem coisa de trabalhar a inchada mais, não. Pra quem é novo, filho de nós. É. Né? Pois é. Aí eu vi que o tremo quento, não foi? Foi. Coco. E... E o volante testou a inchada e foi isso aí. O vídeo foi isso aí, não foi? É, foi. Bem animado hoje, não foi? Foi. Bem animado o vídeo. Aí, espero que você goste do vídeo, né? É. Estão se inscrevendo no canal, né? Tentando aquele joinha. E um abraço aí pra todo mundo. E tudo com Deus aí, né? Tchau, pessoal. Tchau, aí. Uau.